Dois participantes estarão pelados, completamente isolados do mundo durante a quarentena Cada um em sua casa tentando sobreviver 15 dias sem ir na rua Comendo e bebendo somente o que tem Condições extremas aguardam nossos participantes Billy e Kenan O'Brien em mais um Largados e Trancados Os participantes iniciam o desafio É primordial para sua sobrevivência encontrarem um lugar para ficar Eu acho que eu encontrei um bom lugar para ficar Bem, eu tenho esse sofá E parece muito bom Eu sei que eu poderia ficar no quarto onde tem a cama Mas aqui eu tenho a televisão E também tem o videogame que fica perto Eu acho que é um bom lugar, de fato Eu acho que eu vou me dar bem aqui É, eu vou ficar Tive muita sorte em montar o acampamento aqui, pois aqui embaixo Tem alguma coisa aqui Com certeza eu vou poder comer Ele está aqui dentro, eu tenho certeza Basta eu Já estou até babando, fazendo um pouco de força Ah, está aqui Delicioso Billy parece estar sofrendo suas primeiras pressões do isolamento social Eu não posso mais jogar com essas crianças e com esses adolescentes Que ficam o tempo todo online Eles são, é, viciados Não tem como Eu já fiz de tudo E olha que eu treinei a minha vida toda para isso Tá, eu vim preparado Ou pelo menos eu achei que estava preparado Mas não tem como competir com isso Não dá Eu não sei se eu vou aguentar mais Eu não sei Quanto tempo Enquanto isso O Brian tenta conseguir uma fonte de alimento mais energética Fazendo um proteico ovo estalado Fritar um ovo é perigoso em condições normais Agora, aqui nesse inferno As coisas pioram 100% Definitivamente, isso daqui não é para despreparados Eu sinto falta da minha filha, Cassie e de minha família Corta, corta A primeira noite chega Nossos participantes vão experimentar pela primeira vez Os perigos da madrugada Já deve ter mais ou menos 6 ou 7 horas que o sol se pôs, eu acho E eu não tenho uma gota de sono Já liguei a TV E o programa que vem de tapete Fala que eu te escuto em altas horas e nada Nada me dá sono Eu acho que eu vou pro YouTube ver um tutorial de maquiagem Que barulho é esse? Ai meu Deus, eu espero Eu espero que seja o barulho da geladeira Meu Deus, eu não aguento mais Os participantes podem escolher cada um item para levar para a aventura Billy optou por um facão O Brian levou uma caixa de rivotril Será que nossos aventureiros sobreviverão aos terríveis dias de quarentena? Não percam em Largados e trancados Eu espero que seja o barulho da geladeira Eu espero que seja o barulho da geladeira Eu espero que seja o barulho da geladeira